Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Liturgia da Palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito sempre nos meus endereços eletrônicos a Liturgia da Palavra. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel Ah, o instagram também, paulomaciel6 barra A liturgia que eu transmito neste vídeo é referente ao dia 5 de janeiro de 2023 Quinta-feira, tempo do natal ainda vivido pela igreja católica apostólica romana A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio do natal e o ofício do dia. A antífona da entrada No princípio e antes dos séculos o verbo era Deus e dignou-se a nascer para salvar o mundo É um trecho de 1 João capítulo 1, versículo 1 Primeiro, oração do dia, reservos Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo Concedei a vossos servos e servas uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele E cheguemos a glória prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Leitura da primeira carta de São João capítulo 3, versículos do 11 ao 21 Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início Que nos amemos uns aos outros Não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão E por que matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas Não vos admireis, irmãos Se o mundo vos odeia Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos Quem não ama permanece na morte Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si Nisto conhecemos o amor Jesus deu a sua vida por nós Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos Se alguém possui riquezas deste mundo E vê o seu irmão passar necessidade Mas diante dele fecha o seu coração Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca Mas com ações e de verdade Aí está o critério para saber Que somos da verdade E para sossegar diante dele o nosso coração Pois se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração E conhece todas as coisas Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa Temos confiança Temos confiança diante de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 100 Versículos 2, 3, 4 e 5 Refrão 2 A Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Repetamos Vamos aclamar o Santo Evangelho agora Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Um dia sagrado brilhou para nós Nações vim de todas adorar o Senhor Pois hoje desceu grande luz sobre a terra Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Capítulo 1, versículos do 43 ao 51 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo Jesus decidiu partir para a Galiléia Encontrou Filipe e disse Segue-me Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem o Israelita de verdade, um homem sem falsidades Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Felipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira eu te vi Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês? Porque te disse Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Palavra da salvação, glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos É bom sempre nos benzer para ficarmos longe dos inimigos Devemos perdoar os inimigos, mas Devemos também procurar a distância deles Liturgia comentada agora sobre o Evangelho é de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini-novalianca.com.br O título da liturgia comentada é O céu aberto, João capítulo 1, versículos de 43 a 51 O apóstolo Natanael se espanta quando Jesus revela um detalhe íntimo de sua vida Era um modo de conhecer que ia além das possibilidades humanas Por isso faz uma profissão de fé E Jesus lhe promete Verás o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o filho do homem No fundo Jesus de Nazaré está declarando sua divindade, sua origem celeste Afinal, o céu é, na Bíblia, o lugar de Deus Sua sublime morada Uma esfera vedada ao humano Já que o paraíso estava fechado desde Gênesis capítulo 3 Portões guardados por um querubim armado Por uma espada fulminante Quando os céus se abrem Deus se manifesta E foi o que aconteceu no sonho de Jacó Conforme Gênesis 28 Versículos 12 seguintes Quando o patriarca viu Uma escada que se apoiava na terra E tocava o alto do céu Anjos de Deus subiam e desciam pela escada No alto Deus se dirigia a Jacó a Israel Com bênçãos e promessas No novo testamento Foi a vez de Pedro ver os céus abertos Com a visão da toalha e a voz do Senhor Conforme Atos dos Apóstolos capítulo 10 Versículos 11 seguintes Também Estevão, o pró-mártir O proto-mártir Fora apedrejado sob a acusação de blasfêmia Exatamente ao dizer que via os céus abertos E Jesus à direita de Deus Conforme Atos dos Apóstolos capítulo 7 Versículos 56 Percebe-se nesta maneira de ver e pensar Uma visão em que céus e terra São esferas Independentes e separadas O mundo de Deus e o mundo dos homens Aqui e ali Em situações especiais Os céus se abriam E descia um anjo de Deus Ou o próprio Senhor Se manifestava em uma teofania Como na sarça ardente Como Moisés Verifique Êxodo capítulo 3 Ou na visão de Daniel Livro de Daniel capítulo 7 Versículos 13 seguintes Até então Era impensável a hipótese De uma verdadeira invasão Do divino na história dos homens E foi exatamente isto que ocorreu Com a encarnação do verbo de Deus Ao nascer de mulher Gerado pela ação do Espírito Santo em Maria A Virgem Santa O Filho de Deus Estende uma ponte permanente Entre o céu e a terra Nele diz a carta aos hebreus Temos um caminho novo para Deus Hebreus capítulo 10 Versículo 20 Não só um canal de mediação Mas é presença viva entre os homens O autêntico Deus conosco Que se dá como alimento em cada Eucaristia Um cordeiro para o sacrifício Assim podemos afirmar que na celebração Eucarística ao som do coral angélico Que canta Santo, Santo, Santo Novamente se abrem os céus E o Deus vivo se faz novo com viva Para divinizar nossa frágil humanidade Isto é razão suficiente para o fiel Se tornar um adorador Irmãos e irmãs Orai sem cessar Adorai o Senhor Em sua Santa Aparição Salmo 96 Versículo 9 Adorai o Senhor Em sua Santa Aparição Vamos agora Aos santos do dia Temos sempre alguns santos Que são homens ou mulheres Que passaram pela terra Fizeram o bem Seguiram o exemplo de Cristo E foram canonizados Pela igreja católica Apostólica Romana O santo do dia É uma resenha diária Dos santos guardados Na memória da igreja Histórias de mestres Da vida cristã De todos os tempos Que como faróis luminosos Orientam o nosso caminho Eu pesquisei no site vaticannews.vap Santo Eduardo É santo do dia 5 de janeiro Santo Eduardo foi rei da Inglaterra Foi coroado rei da Inglaterra em 1043 Muito amado pelo povo Eduardo era um soberano De profunda oração Era um homem sereno e gentil Promoveu a paz E aboliu as taxas de guerra Para ajudar os mais pobres Construiu um mosteiro Que se tornou o primeiro núcleo Da abadia de Westminster Santo Eduardo Rogai por nós Agora vamos a outro santo São João Nepomuceno Newman Bispo de Filadélfia nos Estados Unidos São João Nepomuceno Newman É santo do dia 5 de janeiro Sacerdote boêmio Viveu nos Estados Unidos Entre 1811 e 1860 Desempenhou seu ministério Entre os pobres e migrantes Entrou para a congregação Dos redentoristas E tornou-se bispo de Filadélfia Onde construiu igrejas e escolas Sobretudo nas periferias Escreveu um catecismo para jovens São João Nepomuceno Newman Rogai por nós Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa a paz de Deus É o que eu desejo para todos vocês El Shaddai É uma expressão também hebraica Que significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Creia E Maranatá Como dizemos nós católicos Ou Maranata Como dizem os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia O significado é o mesmo Maranata ou Maranatá Significa vinde Senhor Jesus Um dia ele vai voltar E vai ser juízo final A parousia O fim da história O julgamento De toda a humanidade Devemos estar preparados São Paulo já diz O sofrimento de agora Nem se compara com a glória futura Que será revelada em nós Mas para isso temos que nos reconciliar com Deus Perdão Senhor pelos meus pecados Passados, presentes, futuros Físicos e espirituais Humanos, animais Pecados do pensamento, palavras Atos, atos ou missões Perdão Senhor E me dê a vida eterna Senhor Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Jesus E me dê a vida eterna E me dê a vida eterna Obrigado.